Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Hoje é segunda-feira, então primeiro de tudo, já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí E já comenta o que vocês estão achando da nova temporada, né? Afinal, ela foi lançada sexta-feira, né? Então já se passaram alguns dias aí Já dá pra ter uma noção do que você está achando agora, enfim De todas as novidades aí do mapa, gameplay, itens novos Comenta uma nota de 0 a 10 E eu ainda acho que está naquele hype ainda, né? Porque é terceiro dia, a galera ainda vai dar uma enjoada da temporada, o que é normal Mas enfim, pode comentar o que você está achando aí embaixo E olhem só, Manos, uma parada interessante que eu separei aqui É uma concept feita aí pelo Farrells, né? Já mostrei muitas concepts dele, que geralmente são trailers insanos que ele faz Só que dessa vez é uma concept aí de um gesto embutido Que a Epic Games poderia ter lançado para o Optimus Prime E, Manos, olhem só esse vídeo aí Como dá pra ver o gesto que você transforma o Optimus aí no próprio veículo, tá ligado? No caminhão, né? Que todo mundo sabe Muita gente ficou nessa expectativa de ter esse gesto, né? Do Optimus transformar num veículo E a Epic Games acabou não lançando E pela quantidade de likes, compartilhamento, comentários aí nesse tweet A galera realmente ia ficar muito feliz se a Epic Games lançasse aí um gesto desse tipo Só que, Manos, infelizmente eu acho que isso não vai acontecer Porque eu entendo o lado da Epic A Epic não falou nada, né? Do porquê não fez esse gesto Mas dá pra entender Porque com certeza ia ser uma parada pay to win, tá ligado? Porque, olhem só, muita gente falou, inclusive Se você usasse esse gesto e transformasse aí num caminhão Você poderia dirigir o caminhão O que pra mim já é loucura, né? Porque você teria um veículo aí na sua skin Um negócio extremamente pay to win E outra coisa É que se você se transformasse num caminhão E ficasse parado Você poderia se camuflar no mapa também, né? Então, também será uma certa vantagem Por isso é que a Epic Games acabou não lançando, né? Infelizmente Muita gente comentou uma ideia, né? Que aí sim poderia ser viável Que poderia ser um gesto Que você só pudesse utilizar depois que a partida termina Um gesto de vitória, por exemplo Assim como essa skin aí da Dinamite Ela tem um gesto embutido Que você só pode usar depois Aí que você vence a partida Então tá aí, né? Quem sabe a Epic Games poderia ter feito isso Como o Optimus já foi lançado E é no passe de batalha Eu acho que isso não vai acontecer Não sei se a Epic Games pensou nessa possibilidade Mas seria o único jeito de lançar esse gesto do Optimus Se transformando num caminhão, tá ligado? Mas, né? Acabou não acontecendo Enfim, tendo também o lado da Epic Games Mas com certeza será muito legal Se um gesto como esse aí chegasse no jogo, né? Porque aí sim dá pra dizer, né? Que a gente poderia ter o Transformer aí no próprio jogo, né? Virando veículo aí robô ao mesmo tempo E olhem só, mano Outra parada que eu separei aqui É com relação à gameplay, né? Eu já falei a respeito de itens que podem chegar Itens removidos pra vocês Mas teve mais vazamentos, né? Indicando itens aí voltando E também sendo lançados Olhem só o que o Anzitos falou aqui A Epic Games está desenvolvendo Uma versão Splash do Adrena Suco Está definido para ser da raridade exótica E deve funcionar semelhante ao Cura Cura E ao Cura Cura Apimentado Porém te dará uma regeneração temporária de energia Maior para correr em dias parada Mano, isso tem uma parada bem interessante, né? Porque a gente sabe que agora o Cura Cura foi removido O Cura Cura Apimentado inclusive já faz um certo tempo Que foi colocado no cofre Então está aí a Epic Games utilizando, né? Quem sabe essa nova versão do Adrena Suco Para substituir o Cura Cura Sendo um negócio parecido, como ele falou aqui Não temos mais vazamentos, né? Indicando imagem e tudo Mas quem sabe pode chegar já nas próximas semanas do jogo E outra coisa é com relação a dois itens voltando Um deles é a luva de arpel O Anzitos também falou que com a chegada dessa nova atualização Os arquivos de saque do item foram atualizados Para dar suporte a personagens, né? NPCs da ilha venderem ele Então está aí, né? Alguns NPCs vão vender aí a luva de arpel Se você curte o item, né? Se prepare porque ele pode estar voltando Recentemente, né? Teve a volta aí do item do Homem-Aranha Quer dizer, né? Foi um item diferente Mas só design Porque era basicamente a mesma coisa Que é idêntico, né? A luva de arpel Mas agora, né? Como o item foi removido Que era de evento A luva de arpel, né? Pode estar voltando a qualquer momento também E para fechar tem o Quadra Jato Sim, mano O Quadra Jato pode estar voltando também Arquivos dele foram atualizados Então se você gosta do veículo Fique ligado Se tiver alguma novidade Sobre qualquer item novo Item voltando Alguma outra coisa Obviamente E vou estar atualizando vocês Aqui no canal, beleza? E uma parada que eu quero mostrar aqui Para vocês também É um bug da skin do Meowstle Cartoon Olhem só, mano A gente sabe, né? Que agora chegou o Meowstle de verão Sendo skin extra da temporada Mas Epic Games, pelo jeito, né? Tirou os músculos aí do Meowstle Cartoon Tá tipo meio que cortado pela metade Ficou muito bizarro Ele tá meio que com o osso ali do cotovelo Soltado pra fora Muito estranho Então se você tem essa skin na conta Você usa bastante Fique ligado Epic Games vai estar corrigindo Na próxima atualização E outra coisa também Com relação à skin É o lançamento do pacote inicial Que ele já foi vazado Temporada passada Eu vi que muita gente gostou De fato o pacote Tá muito bonito A skin tá bem legal Na minha opinião E ele vai ser lançado Dia 19 de junho Ou seja Segunda-feira Da semana que vem Geralmente o pacote iniciante Custa aí Em média os 15 reais Já vem 600 E-Bucks Vem skin Mochila picareta Então vale bastante a pena Se você gostou da skin Vale mais a pena ainda Então já vai preparando A sua grana Caso você queira comprar E outra coisa Que a galera tá discutindo bastante Com relação à skin São algumas skins Que dão bastante vantagem Ainda em ambientes do mapa A gente sabe Que não é de hoje Que tem algumas skins Que se camuflam muito bem Em certas áreas do mapa Como o Fortnite Tem mais de 1500 skins É muito difícil Porque o game Sempre fica controlando Já tem mudança no mapa Também meio seguido Toda temporada Então sempre Alguma hora ou outra Vai ter na skins Que dão certa vantagem E nessa temporada A galera tá reclamando Muito de skins Aí com matemática Mais de selva Tá ligado Por exemplo A era venenosa Nessa skin da tela Se camufla Muito bem na selva E como o bioma Chegou agora Na temporada É um bioma bem grande A galera tá visitando Bastante ali E tudo mais Pra conhecer Explorar a nova área do mapa Muita gente tá abusando Desse skin Pra ficar camuflado No mapa A skin do Groot Por exemplo Também Já tem muitas árvores Ele fica bem camufladinho As skins aí Que tem verde Predominante Aquelas skins Customizáveis Lá de heróis Nem preciso falar Essas aí sempre Foram muito polêmicas Enfim Skins com uma temática Mais verde Predominante Estão se saindo Com a vantagem Aqui na temporada E eu tô falando isso Porque tipo Epic Games Não vai banir as skins Não tem como excluir As skins do jogo Sempre vai ter alguma hora Alguma skin Com uma certa vantagem E como o mapa Tá com esse tema Mais de selva Tá aí então Se você tá reclamando Dessas skins Que dão vantagem Tenta usar elas Tá ligado Literalmente Não tem o que fazer Epic Games Não vai acabar tirando Talvez Em partidas competitivas Epic Games Acabe removendo elas Não sei Ainda não se pronunciaram Sobre isso Mas enfim Pode comentar a sua opinião Do assunto Sinceramente Minha opinião Epic Games Não tem culpa disso Porque tem muitas skins No jogo São skins de parceria Algumas inclusive O mapa Sofre mudanças Toda temporada Por isso Acho que não tem como Controlar Sempre agora São as skins em verde Que estão tendo Bastante vantagem Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou Manos deixa o likezão Porque não custa nada E me ajuda muito Comenta aí o que você achou Da concept De transformar o Options Prime Aí no caminhão Num veículo Porque Games poderia Ter pensado nisso Quem sabe um gesto De vitória Para você só usar Depois da partida Porque aí sim Não teria nenhum tipo De vantagem Mas enfim Acho que acabou passando Porque como é uma skin de passe Eu acho que é porque não vai Acabar lançando o item Do conjunto Depois aí na loja Algo do tipo Não faria muito sentido Mas pode comentar O que você achou Da concept aí Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau Tchau Obrigado.